Margarina Perfumada Vindo pra te embalar Pra me ver Te embalar Margarina do carro Margarina do carro Atenção! Um, dois, sai do chão Encontrei Seu olho já me esfriou na barriga do prato embalada Eu encontrei Seu olho já me esfriou na barriga do prato embalada Margarina baixou a dona Me pedindo carona Pra onde eu for você vai Tá legal! BK, 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 B Eu encontrei Margarida chorona Me pedindo carona Hoje eu vou você lá Seu olho já me silava Margarida do chão Margarida do carro Margarida do pai Margarida diga aí Margarida do chão Margarida do carro Margarida do palma Margarida do pai